O município de Rolim de Moura perdeu um grande profissional. O médico René Alfredo Delgadilho Salgueiro foi a óbito, vítima da Covid-19. Em homenagem a ele, foi declarado luto oficial por três dias em sua memória. Realmente, Rolim de Moura está de luto pelo doutor René. O doutor René é um decano da saúde aqui de Rolim de Moura, grande profissional. Médico, meu amigo pessoal, que Deus o tenha. E nos deixou muito entristecidos, porque ele sempre com a sua boa vontade, muito prestativo, prestando um grande trabalho para toda a nossa sociedade. De repente, vem a óbito e nos causa uma grande tristeza. Então, decretei um luto oficial de três dias no município de Rolim de Moura, em memória do nosso médico, doutor René Delgadilho. O prefeito explica ainda que o luto oficial não irá paralisar os trabalhos nos comércios ou nos órgãos públicos, e sim, apenas será uma maneira de lembrar desse grande profissional. É uma forma de demonstrar o quanto o doutor René foi importante na nossa sociedade, é uma homenagem que estamos fazendo a ele, mas as nossas bandeiras estão hasteadas em meio mastro, mas os órgãos públicos funcionarão normalmente, o comércio funcionará normalmente. Isso é uma forma de demonstrarmos o quanto o doutor René foi participativo e importante na saúde, no setor de saúde aqui do nosso município. Eu faço um apelo aqui a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Cuidem, cuidem muito com essa pandemia que aí está, com esse vírus, essa doença invisível que está cometendo o nosso país e o mundo. Então, o distanciamento social, o uso das máscaras, lavar sempre as mãos, o uso do álcool em gel, vamos tomar todos os cuidados para que a gente consiga dar uma freada nesse vírus, dar uma freada nessa doença, para que a gente volte a ter a vida normal, mas enquanto não sair a vacina, cada um tem que fazer a sua parte. Então, cuidado com as festinhas, com esses sociais que as pessoas fazem às vezes no final de semana, e de repente aparece um, dois, três, dez, doze contaminados aí, que estiveram juntos em uma festa, em uma brincadeira, e eu acho que nós temos que tomar esse cuidado. Então, muito cuidado, cada um fazendo a sua parte, se eu estiver me protegendo, com toda certeza estou protegendo você também.